Hello, hello everybody! Welcome to this lesson! Seja muito bem-vindo a mais uma aula com conteúdo exclusivo que vai te levar ao topo da cadeia de comando do mundo corporativo. Bem, você já sabe, eu sou a Ana Petrozino, eu ajudo profissionais de grandes empresas, tanto nacionais quanto multinacionais, a dominar o inglês, que é a língua universal dos negócios. E é importante que você saiba que por aqui você não aprende somente inglês, não, mas é um conteúdo voltado para você que deseja subir na sua carreira, conquistar os cargos mais altos, reputação, credibilidade, para que você assuma o topo, você finque a sua bandeira no topo do mundo corporativo. E aqui você tem a chance de ser reconhecido por todas as suas competências técnicas, incluindo a língua inglesa, é claro. E ó, é importante falar, não importa se você já estudou inglês antes ou nunca tem estudado inglês antes, se você está no começo da sua jornada, no meio ou lá no topo, esse conteúdo é para você, aqui é o lugar certo para você crescer profissionalmente, sim. E eu sempre falo, sempre falo sobre as real skills, as habilidades reais, que são habilidades que qualquer profissional que almeja o topo precisa dominar. E nessa série de vídeos, você aprende inglês totalmente voltado ao mundo dos negócios, ao jogo do mundo corporativo, e você, ao mesmo tempo, desenvolve outras habilidades interpessoais, como gestão, liderança, negociação, comunicação, produtividade. E hoje, eu escolhi falar com você sobre negociação. E sem dúvida nenhuma, essa é uma das, se não for, a mais importante habilidade de quem almeja o topo. E se você não sabe negociar, a sua chance de ocupar um cargo muito alto, ela vai praticamente a zero. Negociar não é uma característica somente para quem trabalha no departamento de compras, não. Não mesmo. Você, profissional, executivo, você está negociando o tempo todo. Esteja você fazendo uma entrevista para você ter um novo emprego, ou se você está apresentando uma nova ideia para um cliente, ou você está pedindo um aumento para o seu chefe, ou você está aprimorando as suas habilidades, sempre você está usando negociação. E a negociação é, por natureza, um processo meio caótico, porque você não sabe o resultado desejado daqueles que estão sentados ali do outro lado da mesa. Dito isso, tem coisas que você pode fazer para melhorar as suas chances de conseguir o que você deseja na mesa de negociação. E hoje, eu vou te ajudar, nesse vídeo, com sete táticas de negociação que realmente funcionam. Inclusive, eu usei esse mesmo conteúdo recentemente para ensinar um profissional que é vice-presidente de uma grande empresa, de uma grande multinacional aqui do Brasil. Agora, eu quero te dizer que negociação, acima de tudo, não é. Não é decoreba, não é frase pronta, não é você achar que qualquer curso de inglês, as escolas tradicionais, elas vão te ensinar essa competência tão importante. Porque negociação não funciona com expressão só, ela funciona com uma série de outras estratégias, que é o que você vai ver e aprender aqui hoje. E eu acredito muito também sobre a arte de negociar em que todo mundo saia de maneira satisfeita. Na verdade, isso aí é um verdadeiro ganha-ganha. E eu vou te contar hoje, brevemente, a história do Francisco. Francisco, ele trabalha numa multinacional também, japonesa, e a jornada dele inclui negociações quentes com o sindicato. Olha só, imagina você negociar gestão de conflito, aquele conflito todo, porque eles chegam com uma lista enorme de coisas, enorme de solicitações, e a importância do Francisco saber negociar, a importância dele saber aplicar cada uma das ferramentas que você vai aprender aqui nessa aula. E você vai começar a sua negociação keeping an open mind, ou seja, mantendo uma mente extremamente aberta. É importante entrar para a mesa de negociação com a mente aberta e estar preparado para você mudar o caminho, até mesmo improvisar. E por isso, a adaptabilidade é extremamente fundamental durante o processo de negociação, do início até o fim. Oportunidades, elas vão aparecer. E os obstáculos também. O poder, ele diminui e ele flui. As conversas que se arrastam podem avançar ou podem desviar para outra direção. Até mesmo os nossos próprios objetivos, os objetivos que você entrou na mesa de negociação, eles podem mudar de acordo com o que a outra parte for colocando na mesa. Na mesa de negociação, paciência e mente aberta sempre vão prevalecer. Agora, uma outra coisa que todo mundo acha que deve segurar é os cards, mas na verdade você precisa show your cards, ou seja, mostre as cartas que você tem. As pessoas normalmente seguram, elas não querem revelar muito e tal, mas na verdade seria, é muito interessante que você faça até o contrário. E é importante você declarar de cara o que você quer, porque isso pode melhorar a oportunidade para as duas partes, para a sua e para a pessoa que está do outro lado. Ao colocar as cartas na mesa, você pode expandir o bolo da negociação e ser benéfico para todo mundo. O terceiro ponto é você set and stretch your goals. Como na maioria das coisas, preparação para você negociar muito bem é fundamental. É importante que você vá para a mesa de negociação com um objetivo claro, principalmente escrevendo e guardando na sua memória qual é o seu objetivo. E daí você sugere uma meta de expansão, ou seja, algo muito maior do que aquilo que você quis, para que aquele seja o seu ponto de partida. Pura estratégia. É importante também que você determine o seu fallback. O que é um fallback? O fallback é o mínimo que você vai aceitar. Você pode até entrar para a mesa de negociação pedindo mundo, mas é importante que você se certifique quando é a hora de você recuar. Outro ponto muito importante durante a negociação é você turn anxiety into excitement. E eu entendo que o processo de negociação, ele pode até aumentar a sua pressão, mas manter a calma é fundamental. É importante você fazer o possível para evitar se sentir extremamente ansioso ou ansiosa durante a negociação. Mas como você pode administrar todos esses sentimentos? Bem, treina, pratica, ensaia e continue aprimorando as suas habilidades de negociação. A ansiedade, ela costuma ser uma resposta aos novos estímulos. E quanto mais familiar você tiver a esse estímulo, mais confortável e menos ansioso você vai ficar. E olha só esse exemplo de como transformar o nervosismo em uma oportunidade. Fizeram um estudo, um estudo com a professora Woodbrooks. E daí, o que aconteceu nesse estudo? Ela e os seus colegas deram aos participantes do estudo uma tarefa super difícil. A tarefa era cantar Don't Stop Believing na frente de um grupo. Só que antes de cantar, os participantes foram convidados a dizer Eu estou nervoso. E alguns falaram Eu estou animado. Os resultados mostraram que os participantes animados, eles realmente, aqueles que disseram que estavam animados, eles realmente se sentiram mais confortáveis. Ainda mais surpreendente, parecia melhorar. Tudo isso fez com que eles melhorassem a qualidade do canto deles. Embora não seja que você faça um karaokê para que você possa melhorar a sua postura durante uma negociação, é importante você saber se controlar e dizer afirmações realmente positivas sobre a performance que você deseja ter. Outra característica super importante é você ter a habilidade de Project Power, ou seja, projetar poder. Como você se comporta é super importante para fazer negócios. E assim, isso vai além da sua linguagem verbal. A linguagem corporal, ela pode projetar confiança e poder. Recentemente, foi lançado um artigo na Forbes dizendo o quanto que a linguagem corporal pode impulsionar a sua carreira. E olha só, a sugestão é que você fique em pé, com a cabeça ligeiramente inclinada e as mãos cruzadas, com um sorriso e um olhar que encontra o da outra pessoa. A inclinação da cabeça, ela expõe o seu pescoço e ela diz Por outro lado, se você tocar o seu pescoço ou cobrir a covinha ali da base dele, você está dizendo que você está desconfortável, inseguro ou preocupado. E isso pode impactar o resultado da sua negociação. Presta também atenção às suas expressões faciais, o contato visual, a postura e até mesmo os gestos que você está fazendo com as suas mãos. E isso tudo pode aumentar ou diminuir as chances de você ter sucesso durante o processo de negociação. É importante você também take a time out. E saber quando é o momento de fazer uma pausa pode ser realmente uma ferramenta poderosa. Isso não só vai te dar tempo para você se recompor, mas você também pode desarmar o seu oponente, ou seja, a pessoa que está do outro lado da mesa de negociação com você. Essa técnica é frequentemente usada por atletas quando as coisas não estão indo do jeito que eles querem. Serve mais ou menos como um botão de reinicialização. E isso interrompe ali o padrão disfuncional que tenha surgido. E por fim, silence can be golden. O silêncio realmente pode ser ouro. E eu percebo muitas vezes que as pessoas elas querem falar, elas querem se expressar, só que na mesa de negociação, às vezes você se calar, fazer uma pausa, pode ser uma ótima maneira de você conseguir o que você deseja. Isso dá tempo de você absorver, digerir, considerar cuidadosamente a sua resposta, mas também você pode criar um certo desconforto do outro lado, o que pode fazer com que você leve o melhor negócio na negociação. Bem, e você deve saber que negociações realmente são processos complexos, com muitos fatores contribuindo para um resultado. O que define o sucesso depende de você como participante, mas também da sua preparação, da sua paciência e do equilíbrio. E isso tudo pode ajudar a garantir um resultado positivo. E eu quero te mostrar algumas formas de você se expressar em negociações mais difíceis em inglês. E a primeira coisa que você vai, você pode dizer é, se você precisa find out what the other party wants to do, try one of these expressions. Então, se você quer descobrir o que o outro, a outra parte ela quer, você pode começar usando essas expressões que eu vou te mostrar. What would you like to do? Você também pode falar, what would you like to achieve? Or what would you like to accomplish? E você pode perguntar também quais são os objetivos da pessoa, dizendo, what are your goals? Agora, se você want to ask what the other party wants from you or your company, você pode usar uma dessas expressões. Olha só. What do you expect from our company? What do you expect from our work together? How can we help you? What do you expect from our company? What do you expect from our work together? How can we help you reach your goals? Agora, se você precisar descobrir o que a pessoa quer dizer com algum item que ela falou, você precisa esclarecer alguma informação ali, você pode usar as expressões abaixo. Olha lá. What do you mean by... E aqui você está perguntando o que ela quer dizer com uma certa expressão. Por exemplo, você pode dizer, what do you mean by hands-on training? How many hours a week would that be for your team? Você também pode falar, when you say part-time hands-on training, what do you mean? Agora vamos juntar as duas coisas juntos. Vamos colocar tudo junto. When you say part-time hands-on training, what do you mean? What do you mean by that, exactly? Can you tell me more? Agora que você entendeu o que o seu cliente quer, ele quer receber, ele quer ganhar por trabalhar com você, você está pronto para ir para o próximo passo. E aí você vai perguntar para ele o que ele acha da sua proposta, do que você está oferecendo. E para isso você vai dizer, what do you think about that? What do you think about our offer? E você também pode variar dizendo, what do you think about our proposal? What do you think about the plan we've presented? What do you think about the schedule we have shown? Você pode ir além perguntando também, how does that sound? Ou, how does that sound to you? Você pode também perguntar, how does that sound? How does that sound to you? Ou então, how does part-time training sound to you? E se você quiser saber mais sobre esse assunto, bem, se cadastra na minha lista de espera para ficar sabendo em primeira mão do nosso próximo evento online gratuito, onde eu te mostro tudo o que é necessário para você ascender na sua carreira e se tornar um profissional de destaque altamente valorizado. É só apertar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Join me, I'll see you there. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.